O Guichê de Apoio Investidor, GAI, localizado na Zona Económica Especial Luanda Bengo, recebeu a visita de vários empresários turcos que integraram a comitiva do presidente daquele país, Recep Tayyip Erdogan. Os investidores da Turquia, acompanhados por alguns membros do Conselho de Administração da Zona Económica Especial, passaram pelas diversas áreas do GAI, espaço criado para diminuir o tempo que as empresas levam para resolver assuntos relacionados à administração pública. O Guichê de Apoio Investidor foi criado igualmente para acabar com a burocracia, questão que pôde dificultar aqueles que desejam aplicar o seu investimento na economia do nosso país. Depois de conhecer o funcionamento do GAI e as suas valências, os empresários turcos revelaram que o espaço é uma mais-valia, porque vem para simplificar a vida dos empresários e a relação com o Estado. A sua estrutura, a sua zona de trade livre, é muito, muito impressionante. Então, em qualquer caso, nós temos que ver este tipo de oportunidades em uma estrutura, em Angola. No GAI, os empresários podem registrar as empresas no Guichê Único da empresa, onde também vão beneficiar de apoio jurídico, tratar dos assuntos sobre a emissão de vistos no Serviço de Migração Estrangeiros, tratar dos impostos na AGT, resolver as contas de água e energia na END e na EPAL, resolver a questão da segurança social dos funcionários no INSS, consultar o Ministério da Cultura e Ambiente e aceder a outros serviços. Tudo isto sem sair da Zona Económica Especial. Há oito anos que somos TV Belas. Feita com amor para a sua casa.